Vou me bezer lá na Bahia Fortaleza, vou navegar, periga me apaixonar, vou navegar, um barco foi lá do Pará, vou navegar, com duco de Itacacá, vou navegar, na Bahia, vou navegar, quero samba, vou navegar, em Olinda, vou navegar, vou chamega, vou navegar, lá no Pará, vou navegar, guitarrada, vou navegar, Barnaíba, vou navegar, Cacuriá, vou navegar, o mundo de Deus é grande, cabe numa mão fechada, o muito com Deus é pouco, o muito com Deus é nada, quero conhecer o mundo, qualquer dia eu chego lá, vou levando meu barquinho, que a maré vai carregar Vou navegar Vou me bezer lá no Caribe E não sei se vou voltar Beijo na boca de Lisboa Tem poesinha em Portugal Comer catupo em cabo verde Vou navegar Verde mar vou abraçar Vou navegar Vou ver a lua de Luanda Vou navegar Bote seu barco no mar Vou navegar No Caribe Vou navegar Tenho bomba Vou navegar Tenho angola Vou navegar Quero sem bar Vou navegar Cabo verde Vou navegar No funana Vou navegar Até Goa Vou navegar Não vou parar Vou navegar O mundo de Deus é grande, cabe numa mão fechada, o muito com Deus é pouco, o tudo com Deus é nada, quero conhecer o mundo. O mundo, qualquer dia eu chego lá Vou levando meu barquinho Que a maré vai carregar Vou na seca 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 O mundo de Deus é grande Cabe numa mão fechada O muito com Deus é pouco O mundo com Deus é nada Quero conhecer o mundo Qualquer dia eu chego lá Vou levando meu barquinho Que a maré vai carregar Vou na seca Tô preso como um animal Louco, sou irracional sem você Portanto não me leve a mal Não há nada de natural Sem você Minha vida fica sensal Faço pacto com maioral Sem você Tomo logo um sonrisal Meu desespero é geral Sem você Cadê você Minha alegria Você se foi Não volta mais Cadê você Estrela guia Cê vai na frente Eu vou atrás Mandou tudo pro escambau Perdido feito bacural Sem você O teu olhar sensacional Me dá um vazio sideral Sem você Sinto um desejo carnal Me torno um sertão banal Sem você O seu amor me foi fatal Só sinto mal estar vagal Sem você Cadê você? Minha alegria Minha alegria Você se foi Não volta mais Cadê você? Estrela guia Você vai na frente Eu vou atrás Sofro demais Aceite um grande amor Sofro demais Aceite um grande amor Portanto não me leve a mal Botou tudo pro escambau Seu amor me foi fatal Tô preso como um animal Cadê você? 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 Cadê? 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Devagar 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 Planto sementes cá no meu quintal Até raiar o dia Sigo uma utopia Até raiar o dia Sigo uma utopia Vai tá pé Tuto vai tá pé Tuto vai tá pé, mano Tuto vai tá pé Tuto vai tá pé Tuto vai tá pé, mano Tuto vai tá pé 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 É, tudo vai tá pé, tudo vai tá pé, mano Tudo vai tá pé, é, tudo vai tá pé Tudo vai tá pé Tudo vai tá pé Tudo vai tá pé Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por quê? Se você está tão triste Escute o céu Atentamente Suave sua voz 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 Suave Suave Já sopra no ar Um acalanto Se leve e te voe Com o vento Vai te levar Vai te levar Pode levar Pode levar Pode levar Vai te levar Vai te levar Saber amar Saber amar Saber amar Saber amar Saber Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.